Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Código. Nesse vídeo aqui eu vou explicar sobre o switchcase, que é um comando importante no Java, e ele serve mais ou menos como substituir, é uma forma diferente, na verdade, de falar sobre condições. O switchcase avalia uma variável e verifica os possíveis valores que ele tem. Imagine aquela bina que tem no telefone, quando a gente liga para uma operadora ou para uma empresa, e aí tem aquelas opções, digite 1 para entrar em funcionalidade tal, digite 2 para falar sobre atendimento, digite 3 para fazer reclamações e assim por diante. Então é basicamente isso que o nosso problema vai tratar, o switchcase. Então eu criei uma classe aqui, uma função main, eu vou importar aqui o scanner. Então o switchcase vai funcionar da seguinte maneira, então suponho que eu tenho, vou pedir para o usuário digitar alguma informação, então o print aqui para, para ele digitar uma opção, é só um exemplo, tá pessoal, é bem hipotético. Então eu vou colocar a opção do usuário, é igual a leitor.next.it. Beleza? E aí o nosso switchcase, ele funciona da seguinte maneira, ele é um pouco mais restrito que as condicionais if e else, porque ele só avalia a condição de uma variável, então ele não é muito flexível. Então você coloca lá switch, aí coloca a opção aqui, como entre os parênteses, e aí que está o case, né? Então a gente tem o switch, que é esse cara aqui, e os cases agora são os possíveis valores que essa variável pode assumir. Então, por exemplo, se o usuário digitar 1, como é que funciona o case? Você coloca lá o comando case, e aqui é o possível valor que ele pode obter. Dois pontos, então aqui você pode imprimir uma informação, por exemplo, você entrou na opção 1. Toda vez que você termina um case, você precisa colocar o comando break, tá? Porque depois eu vou mostrar um exemplo, mas o que acontece se você não colocar o break? Ele vai continuando para os próximos casos, às vezes não tem nada a ver com a opção, e como você não colocou break, ele vai lendo todas as linhas de comando. Beleza? Case 2, aí você colocou a opção. 2, né? Beleza? Agora eu vou pular 3, você pode fazer isso, você pode colocar direto no 4, por exemplo, não precisa ter uma ordem, tá? Então você digita uma opção 4, o 3 não vai existir. Beleza? Tá, mas e se o cara digitar uma opção que não está nenhuma dessas 3? O cara colocou o número 5, por exemplo. Beleza? Os casos que você não quer tratar, a gente coloca num comando chamado default. Default. O default é o padrão, quer dizer, se ele digitar qualquer coisa, qualquer número, fora esses 3 que a gente selecionou aqui, ele vai entrar nesse default, e aqui você pode colocar, por exemplo, que a opção é inválida. Beleza? Ah, o default não precisa ter break, mas... Ah, por via das dúvidas. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona o switch case. Switch, case e o default, tá? Então vamos fazer uma execução aqui dele, rápida. Digite a opção, se a gente está 1, entro na opção 1. A opção 2. A opção 4. Se ele colocar qualquer outro número, como o 3, que não está lá, ele colocou uma opção inválida. Tá certo? É... Tá. Primeiro ponto. Se eu esquecer de colocar o break aqui, o que acontece? Ó, o case 1 não tem break, o case 2 tem. Ele vai executar os comandos. Até encontrar um break. Então, por exemplo, aqui ele colocou o case 1, ele entrou nessa opção. Beleza? Ele, como não tem break, ele continuou pra essa aqui e parou só aqui. Beleza? Então, o break é necessário se você quer separar esses casos, né? Seria possível, por exemplo, colocar case 2, case 3, assim, ó. Se ele digitar 2 ou 3, ele vai entrar aqui. Beleza? Então, vou fazer um novo exemplo. Vou executar aqui de novo. Vou colocar 3, olha lá. Ele vai entrar na opção 2. Beleza? Tá. Outra funcionalidade que você pode fazer é atrelar o switch dentro de um laço. Por quê? Eu quero que ele fique digitando até ele, ele tem que digitar uma opção válida. Caso ele digite uma opção inválida, eu quero que ele volte ao início. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Tá. Tem uma maneira aqui mais fácil, em vez de usar o while, a gente pode usar o do while. Do while, ele, lembra que na aula de do while, que ele executa isso aqui primeiro, todo o comando, para depois perguntar na condição, na condição do laço, né? Que o while vem aqui embaixo. Então, eu posso perguntar isso enquanto o quê? Enquanto o, a opção, ela for maior do que 4. E, opção, não, desculpa, ou, né? Ou, opção, for menor que 1. Então, quer dizer o quê? Se ele for maior do que 4 ou menor do que 1, ele vai, obviamente, vai ter entrado aqui. Esse break, pessoal, não para o laço. Esse break, como está dentro do switch, ele para o switch. Beleza? Então, ele vai executar esse laço aqui, enquanto o quê? Enquanto o while, né? Desculpa, enquanto a opção for maior do que 4 ou menor do que 1. Ah, é, mas se ele digitar 1, parou o laço, pessoal. Ele parou aqui e acabou, tá? Porque ele entrou na opção válida. Então, eu digito a opção 1. Beleza. Ah, tá. Então, como, enfim, como eu não coloquei break, ele entrou na opção 1 e opção 2. Tá, agora eu vou digitar uma opção inválida, 5. Olha lá. Se eu digitar uma opção inválida, obviamente, faltou o quê? Eu pedir o número. Então, seria legal, pessoal, colocar esse... Esse leitor next int aqui dentro do laço, né? Porque toda vez que a gente executar o laço, né? Toda vez que voltar aqui, senão, eu vou ficar no laço infinito, certo? Eu preciso voltar aqui pro início do laço pra ele pedir um novo número. Senão, ele vai ficar rodando pra sempre. Beleza. A gente tem uma opção, 5. Essa opção inválida, menos 1. E assim por diante. Beleza. Pessoal, esse aqui foi um exemplo básico aí do uso do switch case. Ele é um pouco mais limitado que a condicional. Mas ele serve pra... Principalmente pra esclarecer algum... Algum menu, né? Quando tem várias opções já delimitadas, ele é interessante. Tá certo? Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, me mande. Nos vemos até uma próxima aula. Valeu. Tchau. 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 Tchau.